Para sua absoluta proteção perimetral, você deve procurar por uma solução completa que é inteligente, efetiva e fácil de integrar. A solução ponta-a-ponta da Magus traz em um produto só o melhor de todas as soluções. Radares terrestres avançados, software de vigilância de área fácil de usar e classificação inteligente de Albus à base de inteligência artificial. Com alta resolução, ampla cobertura e faixa de detecção de 150 metros a 1.000 metros, nossos radares oferecem o melhor desempenho em quaisquer condições meteorológicas e de iluminação, inclusive em ambientes aglomerados e desafiadores, garantindo assim a detecção ideal de todos os tipos de ameaças. O software MASS da Magus se integra perfeitamente com os principais fabricantes de câmeras, sistemas de gerenciamento de vídeo e sistemas de controle de acesso, assegurando assim uma instalação fácil e rápida sem a necessidade de uma customização específica no local. Eis como funciona a solução MASS à base de inteligência artificial. O radar detecta e rastreia os Albus. As câmeras são automaticamente e continuamente direcionadas para os Albus. O algoritmo de inteligência artificial baseado em vídeo da Magus classifica os Albus como humano, animal ou veículo, enquanto filtra alarmes falsos causados por vida selvagem. Quando uma ameaça relevante é detectada, um alarme é acionado e gera um evento no sistema de gerenciamento de vídeo, fornecendo ao operador apenas informações relevantes para uma reação adequada. Nossa solução de inteligência artificial MASS assegura uma proteção perimetral totalmente autônoma e eficiente para seu site, reduzindo alarmes incômodos a quase zero, sem comprometer a detecção de ameaças. O sistema de segurança perimetral de alto valor agregado da Magus fornece uma solução confiável e comprovada em campo para suas necessidades de segurança. Com ampla experiência em mais de 40 países e dezenas de mercados diferentes, a Magus é um dos maiores especialistas mundiais em segurança de perímetro. Magus. Melhor segurança. Maior cobertura. Menor investimento. Magus. Melhor segurança.